A gente começa falando de um trabalho da Polícia Civil de São José do Rio Preto que deflagrou nesta manhã a Operação Alerta. Desde a madrugada, 120 policiais civis estão nas ruas com o objetivo de cumprir 30 mandados de busca e apreensão e 72 mandados de prisão. Abrimos a janela da notícia. Está aqui Joyce Cremonese, está na seccional e traz todos os detalhes pra gente. Bom dia, Joyce. Bom dia, Sandro. Ótimo dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. No primeiro impacto interior, é isso mesmo, a Polícia Civil deflagrou então essa operação. Operação essa, Sandro, que começou na verdade no dia 7 e hoje então teve aí a sua segunda fase deflagrada com pelo menos 68 prisões em 30 cidades aqui da nossa região. Eu vou conversar com o delegado, o doutor Antônio Honório do Nascimento. Doutor, com relação então a essa operação, vocês começaram as investigações já há algum tempo, como que vocês chegaram a esses alvos? Bom dia. Bom dia, exatamente. É um trabalho do setor de investigações, da delegacia seccional de polícia de Rio Preto, que propicia nós realizarmos essas operações. São todas as cidades que compõem a seccional, 31 cidades. Nós começamos a realizar esse trabalho no dia 7, exatamente há uma semana, em virtude da grande quantidade de trabalhos a serem executados. E utilizando-se aí aproximadamente 120 funcionários, hoje nós terminamos em concluir esse trabalho de investigação, cumprindo aí nada mais nada menos do que 30 mandados de buscas e apreensões, 72 mandados de prisões, né, entre civil e criminais, sendo que nós tivemos o êxito em apreender 68 indivíduos, né, que tinham passagem pela polícia e estavam na rua e praticando até outras infrações criminais. Entre os materiais que foram apreendidos, né, como se diz, tem um pouco de tudo, né, doutor? Tem questão de jogo de bicho, droga? Fala um pouquinho pra gente. Correto, até porque as investigações, nós trabalhamos com todas as infrações, né, e hoje nós conseguimos apreender aproximadamente 7 quilos de entorpecentes, dos quais 6 de cocaína, né, que é um entorpecente grave. É, prendemos 7 armas de fogo, é, aproximadamente 10 ocorrências de jogo do bicho, é, além das apreensões, é, que são corriqueiras, né, dos mandados de prisões. Uma operação como essa, né, doutor, 120 policiais mobilizados, né, mais de 60 pessoas presas, qual o impacto disso, é, nessa questão mesmo, né, das investigações da polícia civil e no cumprimento desses mandados? Isso, vangloria, glorifica o trabalho do policial, até porque com essas operações, com esses índices, né, ocorrendo, a gente tende a diminuir a criminalidade, tende a diminuir a prática dessas infrações. Por isso que o nosso trabalho é voltado sempre pra todas as infrações. Inclusive pessoas envolvidas no furto de veículos. Com certeza, foram recuperados, inclusive, dois veículos, né, que haviam sido furtados. E principalmente também receptação, né, porque a maioria dos furtos, dos roubos, acabam caindo nos receptadores, que são o alvo principal da polícia, pra que possamos inibir a prática de furtos e roubos também. Tá certo, doutor, obrigada. Viu pelas informações, inclusive, Sandro, um pé de maconha foi apreendido aí pelos policiais durante essa operação alerta. É, de todo tipo, né, a gente tá vendo pelas imagens aqui. Importante também, né, a população denunciar, né, porque a polícia, é lógico, tem a estrutura dela, tem pessoas capacitadas pra fazer a investigação, até você poderia perguntar pro doutor Nascimento se muitas dessas ocorrências são, tem origem, né, através da denúncia da população, que pode denunciar de forma anônima, pra ajudar no trabalho policial, né. Isso, Sandro, tá perguntando com relação às denúncias anônimas, né, que muitas vezes são feitas pra que vocês consigam, inclusive, chegar a estes alvos, né. É importante, numa operação como essa, foi importante, né, durante aí a investigação, esse tipo de denúncia? Com certeza. Todas as denúncias anônimas que chegam até o nosso setor de inteligência, elas são investigadas, né. Não que nós vamos fazer um serviço de imediato, mas sim um trabalho investigativo, policial, que nos propicia a pedir mandados de busca, mandados de busca e apreensões. Então, realmente, são importantes as denúncias, desde que sejam denúncias verídicas, né, pra que também não atrapalhe o trabalho das investigações. Tá certo, é isso, Sandro. Tá ok, então. Muito obrigado, Joyce, doutor Nascimento, pelo trabalho, parabéns à polícia aí, né, por esse resultado apresentado aqui pra população. Quando a gente mostra que a polícia tá trabalhando, tá aprendendo material ilícito, tá colocando atrás das grades, quem está seguindo fora da linha da justiça, é muito importante porque traz essa sensação de segurança, de segurança, né, pra nossa população. Muito obrigado, Joyce.